O cargo de governador foi transmitido ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Palácio Peratini. A licença não remunerada foi aprovada pela Assembleia Legislativa em sessão realizada na semana passada. Tarso Genro vai ficar licenciado do cargo até o dia 5 de outubro em função das eleições. O governo estará em mãos muito responsáveis, muito sérias e mãos que vão dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo. E o doutor Aquino é uma pessoa sensata e totalmente preparada para o exercício dessas funções. O governador em exercício, o desembargador José Aquino Flores de Camargo, disse que é uma honra assumir o cargo de chefe de Estado. Destacou que sua gestão vai ser marcada pelo esforço do trabalho e a dedicação à causa pública. Manter a regularidade das políticas públicas que foram determinadas pela população. E o respeito a isso significa respeitar as políticas que estão no programa do atual governo. Porque a nossa legitimidade vem da Constituição. A legitimidade por eleição está com o governador que se licenciou por questões óbvias que todos os senhores conhecem. Obrigado. 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 Obrigado.